Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer pra vocês, gente, uma receitinha, muito boa, gente, ó o que vai ser, ó o que já fala, gente, ó, bolo de laranja, não vai leite, e é super fácil e delicioso, gente, bora lá pra receita? Três ovos, dois copos de açúcar, gente, e é uma delícia, gente, muito gostoso, tem uma calda de laranja por cima, que coloca, fica perfeito, vamos bater. Batemos, misturamos, agora vamos colocar duas colheres de margarina. Vamos bater novamente. Prontinho, gente, agora vamos colocar a laranja, o suco coadinho, sem semente, gente, ó, um copo, viu? Vamos colocar, vamos colocar três copos de farinha de trigo, lembrando, meu copo é esse, viu, gente? O que vocês, o copo que vocês, que vocês começaram a fazer, pode ser o mesmo, viu, da mesma medida, tá? Três copos de farinha de trigo. Uma colher de pó royal, viu, fermento. Tá crescendo. A forma já tá untada, gente. Com farinha de trigo. Já vamos... Vamos estar colocando... O meu forno já tá pré-aquecido, já. Bora colocar lá, gente. Prontinho. Lembrando que não vai o leite, viu, gente? Gente, já vou colocar aqui, ó, dentro do forno e na hora que estiver pronto, aí nós mostramos o resultado pra vocês, tá bom? Gente, olha que lindo! Gente, muito lindo, gente. Gente, olha aqui que delícia, gente. O bolo de laranja ficou perfeito. Isso aí. Isso aí, gente. Ficou perfeito. Gente, agora nós vamos desenformar o bolo pra mostrar pra vocês, tá? Ficou muito lindo. Vamos desenformar, gente, ó. Meio copo de suco de laranja. Vamos colocar açúcar, gente. Meio copo de suco de laranja. Vamos colocar cinco colheres de açúcar e vamos mexer. E vamos jogar por cima, gente, ó. Devagarzinho. E aí, gente, prontinho. Esse açúcar fica assim mesmo. Hum, hum. Vamos cortar, gente, pra vocês verem como que ficou. Que delícia. Olha vocês, gente. Super macio. Molhadinho por causa da calda, né, gente? Olha aí. Gente, uma delícia. Olha, gente, meu tio vai experimentar aqui, ó. Vamos ver como é que ficou. É verdade. Massinho, bom, hein? Nota 10. Parabéns. Obrigada. Faz mais lá que esse que já era. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.